Música Shalom irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá e nesse estudo especificamente, aprendendo um pouco mais sobre o Shabat hoje é 5 do 5 de 2023, mais um Shabat, então eu desejo um Shabat de paz a todos vamos estar aprendendo um pouco mais desse dia maravilhoso, nesse dia diferenciado, nesse dia específico que o Eterno deixou para o povo dele existe uma frase muito conhecida no meu judaico, que é a seguinte mais do que o povo de Deus guardou o Shabat, o Shabat guardou o povo de Deus e foi para isso também que o Eterno criou o Shabat para guardar o povo dele então nesse estudo a gente vai ver algumas profundidades sobre o Shabat porque o Shabat, irmão, ele tem muita coisa para nos ensinar o Shabat, ele também é um pedacinho, ele simboliza um pedacinho da eternidade aqui na Terra Hebreus 4.9 diz assim resta ainda um repouso para o povo do Eterno resta ainda um Shabat para o povo de Deus ok? então vamos ao estudo a palavra hebraica Shabat está associada a chuva retorno que é a raiz de Teshuvah que significa o retorno ao Eterno o retorno a Deus o retorno a Hashem essa associação de palavras revela um dos propósitos fundamentais do Shabat o retorno a fonte primitiva e suprema pois o Shabat serve para nos lembrar constantemente de que foi Deus quem criou os céus e a Terra e que, portanto, toda existência pertence a Ele e dEle depende esse conceito é elucidado pelo Rabi Shaim Atar o Or Hashem em seus comentários sobre o primeiro Shabat da criação esse cabalista ele escreve que em Bereshit Gênesis o Eterno criou um universo que permaneceria em existência por apenas seis dias no sétimo dia da criação o Eterno criou o Shabat que, a cada semana, provê ao universo uma fonte de vida que lhe permite existir por mais seis dias portanto, o Shabat é o canal divino utilizado para manter o universo na ausência do Shabat o mundo reverteria a não existência o Shabat Shalom, Shalom, irmãos que o Eterno abençoe a todos e mais uma vez um Shabat de paz um Shabat de saúde e um Shabat de prosperidade a todos os irmãos Shalom, Shalom Shalom